Eu subo o serra Eu vou até de pé no chão Quem ama faz tudo que manda o coração O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim Eu subo o serra E desço o serra Pra ver se vejo o meu amor Eu vou a pé Enfrento tudo Só pra matar a minha dor Vou meio dia, meia noite ou madrugada Em noite escura, lua cheia ou lua clara Pra ver meu bem eu vou até de pé no chão Quem ama faz tudo que manda o coração O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim Eu subo o serra e desço o serra Pra ver se vejo o meu amor Eu vou a pé, enfrento tudo Só pra matar a minha dor Vou meio dia, meia noite ou madrugada Em noite escura, lua cheia ou lua clara Pra ver meu bem eu vou até de pé no chão Quem ama faz tudo que manda o coração O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim